Conquistar a primeira habilitação é o sonho de muita gente, né? Mas pra chegar lá, o caminho é árduo. Pra se ter uma ideia, de acordo com o DETRAN de Minas Gerais, a média de aprovação no exame é de apenas 30%, sabia disso? A reportagem aqui, pode balançar. Balizas e controle de embreagem em morro são alguns desafios para quem está em processo de formação. O ATERA é um dos alunos que se preparam para ser um motorista. Eu acho que a maior dificuldade que um aluno tem durante as aulas é a questão da calma, da atenção, sempre lembrar da seta, né? No caso, olhar retrovisor. Eu, pessoalmente, tenho muito problema com a questão da seta, que eu esqueço toda hora. Até que o meu professor Patrick cobre, cobre, cobre bastante da questão da seta. O bairro São Paulo, em Governador Valadares, é um dos locais onde ocorrem as aulas práticas de direção e os exames. O Aleph é instrutor e, na visão dele, o nervosismo é um dos principais pontos de reprovação na hora da prova. O nervosismo acaba influenciando em bastante coisas. Tipo, acaba atrapalhando, a pessoa acaba ficando com a perna tremendo, ou desfoca, né, de outras coisas devido ao nervosismo. Isso acaba atrapalhando bastante na hora de fazer o exame. De janeiro a setembro deste ano, foram realizados aproximadamente 12 mil exames de direção em Governador Valadares. Desse total, a média foi de 30% de aprovação. Ou seja, pelo menos 3.600 pessoas conseguiram se habilitar. O levantamento é do DETRAN-MG, Departamento de Trânsito de Minas Gerais. Este psicólogo dá algumas dicas de como se preparar para o exame de direção. O primeiro é não enxergar o exame como algo catastrofizador e como algo negativo. É o aluno pensar, eu sei o que eu tenho que fazer porque eu me preparei muito para isso. A partir do momento que ele se prepara e que ele tem esse pensamento, ele vai fazer com que o corpo dele não entre em estado ansioso. Porque a partir do momento que ele começa a pensar de forma ansiosa, o corpo dele também vai funcionar de forma ansiosa. Então, começam aqueles sintomas, o coração acelerado, né, aquela sensação de ofegante, falta de ar, e também a mão começa a suar, começa a ter tremores. Outra dica importante é controlar a respiração. Porque quando o aluno fica nervoso, ele começa a puxar o ar, né, aquela sensação de falta de ar. Então, isso acaba também alterando o batimento cardíaco. Acaba muitas vezes deixando ele muito tenso, muito nervoso. Então, a partir do momento que ele controla a respiração dele, respirando tranquilo, puxou, né, o ar, soltou levemente pela boca, isso também vai ajudando. Puxei. Isso. Emocional. Aliás, a inteligência emocional, ela vai ser um dos principais requisitos daqui por diante para a contratação nas grandes empresas, sabia? É, nós temos um problema, assim, com o emocional, que vem de uma série de coisas, né, traumas de infância, cada um é criado de um jeito, às vezes na escola, uma pessoa que coloca na cabeça do outro, que é muito difícil tirar a habilitação, o objetivo da reportagem aqui não é esse, não. O objetivo da reportagem aqui é mostrar que o índice de aprovação aqui em Governador Valdez é de 30%, mas que você pode ajudar a aumentar esse índice. Como? Sendo um bom aluno, aplicado, né, em todas as orientações do Centro de Formação de Condutores, eu tenho muitos amigos que são instrutores, né, meu primo Sérgio, o Miltinho, o Leandro, tem o Gabriel Lemos, não é mais, que agora ele virou policial militar, vai formar já, mas o irmão dele, Matheus Lemos, tem muitos outros amigos aí, né, que trabalham com orientação. E o principal, a pessoa aprende a dirigir assim, rapidinho, a conduzir o veículo, né, dirigir não, conduzir o veículo. Mas o emocional, pouca gente consegue controlar. E é isso que acontece na hora da prova, que os instrutores estão orientando ali, ó, eles são especialistas. Por isso que a gente vê, vez ou outra aí, postada aí no Instagram, sujeito de habilitação, ele sai comemorando como fosse o título assim, mundial, né. E é mesmo, e é mesmo. A gente, quando vai se habilitar, costuma começar com 18 anos, né, É, tá, tá uma... A incerteza, ó aqui, o menino cara de novo ali, ó. A incerteza toma conta da gente. Então, a regra é essa. Vem comigo aqui, bebiano, ó. Ó, vamos lá. Faz aí, respira aí, vê se você aprendeu. Isso, solta devagarzinho pela boca aqui, ó. Faz isso umas três vezes. É quantas vezes, bebiano, que é pra fazer? Três vezes, né? Se quiser fazer mais. Faz mais, sacode. Dorme bem no dia anterior, come uma comida leve, acorda cedinho, sem ansiedade, toma o banho, fala com sua mãe, com seu pai, com quem quer que seja, fala, hoje eu vou voltar habilitado. É, assim que funciona. É, ué. Eu dei a dica aí, né. É, ué. Ué.